MÚSICA Pode tudo, podcast, pode tudo, podcast Pode tudo, podcast, pode tudo, podcast Pode tudo, podcast, pode tudo, podcast Pode tudo, podcast, pode tudo Pode tudo, podcast Pode tudo, podcast, o seu podcast oficial Passando aqui diretamente do Cosme Velho, Rio de Janeiro O que, André? O Pode Tudo! O que é aqui, Pode Tudo? Realmente É o que? Arroba, Pode Tudo Underline Podcast oficial. Isso aí, tanto aqui, no Instagram, quanto aonde? No Underline. No YouTube. YouTube. Porque assim, meu pai quando fala YouTube, ele fala YouTube. O que é isso, pai? Meu Twitter. Meu Twitter. Meu Facebook. Enfim, nós temos convidado hoje, André? Temos convidado hoje, por favor. Não é um convidadão, é um convidadíssimo. É uma loucura. Ele é ator. Ele é ativista. Modelo. Ele é escritor. Diretor. Diretor. Ele produz as próprias peças. Sim. Ele é um cara, o pensador, um dos melhores atores da minha geração, se não o melhor. Olha, causando polêmica com os próximos convidados. Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Alô, Mufacor! Obrigado pelo convite. Tê, que responsa, hein, Rafa? Você me deu? Você me deu. Eu acho isso. Muita responsa. Eu até me emocionei um pouco, porque Alamo tem história. Sim. A gente tem. Que elogio, gente. Obrigado. É bom? Uma honra estar aqui. A honra é nossa. Mas é verdade, eu sempre considerei o Alamo um excelente ator. Fico muito feliz com... Porque tem isso, né? Eu fico feliz com o sucesso do outro. Sim. E o sucesso do Alamo, que eu sempre acompanho, me deixa emocionado. Obrigado. Eu fico emocionado. Que bonito. Obrigado. Eu fico feliz com o sucesso das pessoas que eu gosto. Que as pessoas que eu não gosto, eu não gosto, não. Eu quero que, na verdade, elas explodam. Explodam. É, mas eu não vou falar sobre isso, porque eu todo dia acho uma pessoa elevada, uma pessoa nobre. Ai, gente, eu tô adorando. Vai. Eu achei que você ia falar um nome. Hã? Quer falar o nome de alguém que você fala? Não, não, já, mas não, não, não. Você tem inimigos, Alamo? Não, não tem inimigos. Você nunca brigou com ninguém, né? E nem posso, nem penso mal pra pessoa. Nem eu. Se alguém falar, mas aquela pessoa ali tem que... Só penso algo muito bom pra ela, bem longe de mim. Ah, isso é uma sabedoria, isso é uma sabedoria. Mas assim, bota até uma casa no campo pra pessoa com um rio atrás. Ah, eu também. Mas lá. Em Chernobyl, de preferência. Sim. Uma casa bem linda em Chernobyl. O Césio pingando nas paredes, assim, pra ela ter muita paz. Gente. Eu creio. Porque já comprovaram os neurocientistas que o que a gente deseja pro outro... Olha aí, já vai vir o meu personagem que você falou aí. Olha só. Elevado. Olha só. Acontece pra gente. Então, daqui a pouco eu vou ter que ir ao banheiro, porque a ganeira virar assim na fossa do relâmpago. Né? Porque eu sou uma coisa horrorosa. A gente tava aqui pensando que o Álamo sempre tem personagens bastante específicos. Ah, falha. Né? O André tava lembrando aqui que ele olha pro Álamo. Ah. E lembra de quê? Em psicólogo. Em psicólogo. Por que isso? Você tem uma ligação com a psicologia? Você tem uma... É, você acha que os personagens te buscam? Uma coincidência? Ou as pessoas fazem uma investigação? Como é que é essa relação sua? Eu acho que tem essa energia que a gente emana. E eu tenho esse lado, sim. É a minha lua em câncer. Ui. Olha, meu ascendente em câncer. Esse é cânceriano. Eu tava cânceriano. Gente, olha. Sim. Ascendente em câncer, câncer, lua em câncer, gente. Olha aí. Vai fazer uma perda tão horrorosa aqui agora. Solta, vai. Não, 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 não. Porque vai ter choro até o final. Vai ter choro, gente. Câncer vai ter choro até o final. É uma coisa entre a astrologia e o inca, né? Enfim, toca isso. E eu acho que tem muito autor... Eu tô voltando a resposta, tá, galera? Eu sou a linha séria aqui. Eu que vou botar... Pode tudo, mas com linearidade. Eu tô respondendo. Isso, molei tudo. Mas tem autor que tem uma mediunidade. E alguns intuíram que eu tinha essa vibe... Nomes. De poder ajudar pessoas. O André, quando ele trouxe essa pergunta, ele tava se referindo às novelas. E eu fui terapeuta da Bruna Lismaia e da Valentina Herzage. Como é que é o nome dessa aí? Valentina? Herzage. Fala pra gente. E Bruna Lismaia. Ou Beyer, se quiser. E os dois autores intuíram. Tanto a Cláudia Souto, quanto o Valsir, de que eu tinha essa vibe. Que legal. Tanto que o meu irmão, que mora numa casa terapêutica, é muito próximo a mim. É muito comum um ator ser chamado pro trabalho e falar Ah, eu tenho um parente que tem isso. Mas no caso do meu irmão, é uma pessoa realmente próxima. Interessante isso. E como é que é pra você, como ator, fazer uma coisa que mais ou menos tá tão próxima pra você? Mexe, machuca mais? Facilita mais? Quando eu é o terapeuta, a gente se sente nessa missão do que eu tava falando pra Bruna ou pra Valentina. Com o irmão. No caso da Bruna, era uma autista. Eu imaginava que ajudava os autistas em casa com o que o meu personagem falava. E eu acho que quando é um personagem psicótico ou esquizofrênico, que eu também faço, é mais pesadinho, né? Porque aí eu tenho que filmar no Pinel. Eu já frequentei o Pinel, não como paciente, claro, como familiar. Então mexe em lugares mais complicados. E são temas delicados, né? Você falar sobre isso, você fala, é uma parte da população muito estigmatizada, né? Sim. Essa questão, as pessoas que passam por questões psiquiátricas, elas estão em um lugar muito invisibilizado. Tá melhorando muito. Não, tá melhor hoje. Tá melhorando muito. Tá melhorando muito. Mas assim, então tem que ter esse cuidado. Como é que você lida com isso, essa coisa de... Já que você conhece, quando alguém te chega com um personagem, como é que você... Gente, acho que isso aqui, você tem uma capacidade de ser assim, influenciar naquilo que tá sendo dito, já que você conhece mais ou menos esse mundo? Sim. Eu chego mais fácil ao que o diretor tá querendo porque eu convivi com esse tipo de situação. O que é pra um ator que não conviveu um surto psicótico? Normalmente nós, espectadores, vemos o ator ali dando uma intuída naquilo e se baseando no que ele pesquisou, né? Mas no caso de quem conviveu com esse tipo de coisa, é evocar uma energia bem próxima. Então você tá como um grande colaborador ali da obra, realmente. Legal. E você já... Sem estereótipos. E você já negou algum papel por algum desafio emocional que você não tava afim de tocar? Já, com certeza. Se a obra não tiver ali alguma coisa que eu sinta que vale a pena fazer, eu vou me sentir mexendo numa energia braba, difícil, até porque hoje em dia meu irmão tá bem, pra só tá topando mais um trabalho, só pra tá me desafiando, falando, olha quanta coisa eu tô fazendo esse ano e aí eu não topo. Eu, por acaso, fui chamado pra fazer um filme do Clóvis Melo, que era sobre um espírito, enfim, e era pra ser o irmão do espírito do Divaldo, que morria incorporado, suicidava. Aceitei, fechei cachê, tudo certo. Há uma semana de filmar, eu passei a não dormir mais. Ih! É. E aí eu falei, eu sou cardecista, eu passei a não dormir mais. Olha. E aí eu liguei pro... Era Marcela Altberg, eu falei, Marcela, preciso falar com o Clóvis, não vou conseguir fazer. Hã? Mas ela tá fechada. Eu falei, não vou conseguir fazer. Não tô bem. Fiquei abalado emocionalmente, não vou fazer. Aí liguei pro Clóvis e ele me zoou até hoje. Olha, Rafael, eu tenho aqui um papel de um... Sim, é. De um irmão. Que tá aqui sendo desastizada. E é isso. Saí fora porque não consegui. Como é que é isso pro meio dos atores, né? Na música a gente é muito bonito, a pessoa que nunca nega nada, que aceita tudo porque é profissional. Ah, porque a minha avó morreu, mas eu vou cantar. Nossa, que lindo. Gente, pelo amor de Deus. Se a minha calopsita morre, que eu nem tenho, eu não saio de casa. Não adianta, porque eu sou afetivo. Ah, não vou. Ah, porque tem que ser profissional, amor. A minha profissão, ela é a partir da minha emoção. Se eu vou trabalhar com ela toda quebrada, ah, não, mas é bonito, o teatro é maior do que tudo. Não, meu amor. O Sinaf vai me pagar um caixão, vai me cobrar um caixão, que talvez o teatro vai me dar, que a música não vai me dar. Como é que é pra vocês isso? De negar trabalho. Porque, ah, eu não quero fazer. Quais são as... O que isso incorre na cabeça de vocês? Você é uma pessoa que nega? Você fala um pouquinho antes disso. O que você fica pensando assim, ai, meu Deus do céu, eu vou negar esse trabalho? Não fica mal visto no meio. Hoje não, né? Não fica mais? Ouso dizer, mas não me entendam mal, que a indústria, e aí não é só uma indústria, também tem o setor artístico, mas a indústria respeita mais. Amém. Polêmica. Respeita. Alamo Fakó diz, a indústria respeita quem nega. Mas tem o setor artístico, né? Mas a indústria fala, pô, que aí não é só o setor do audiovisual, né? Mas se a gente pensar no capitalismo como um todo, né? Mas na vida, né? A vida é isso, né? Você tá negando, querido, é porque você tá podendo, né? Tá podendo, exatamente. Eu tô apaixonado pela pessoa. Você fala, ah, não, a pessoa vai querer atrás de você. Se você ficar muito em cima da pessoa, a pessoa não te quer, não quer, não. É isso, a vida é isso. Na verdade, as pessoas gostam do que não tem. Mas nunca neguei pra falar que eu banco negar, jamais. Analisando a obra, meu Deus. Polêmica, Alamo diz, nego mesmo. Temos, temos, comente. Eu me inspiro dos que vieram antes, que ensinam isso. E é isso, e ele falou antes. A gente pulou, porque a gente não falou da bio, da mini bio de Alamo Fakó. Lá vem. Quem é Alamo Fakó, gente? De onde sai? De onde vem? Como é que é essa família? Como é que são esses trabalhos? Onde nasce Alamo Fakó? Me diga. Eu nasço... Posso falar da forma que eu tô falando hoje em dia? Por favor. Eu nasci em Botafogo, mas eu cresci aos pés do maior rochedo da costa mar do mundo. Olha a volta que eu dou pra não falar que eu sou da Barra. Meu Deus do céu. Ele é Barra da Tijuca. É Barra da Tijuca. A família Bolsonaro deu uma queimada geral. Você falar que eu sou da Barra. Olá, eu moro da Barra da Tijuca. Eu sou vizinho do Bolsonaro. Claro, no final da década de 70, era uma aldeia de pescadores, o Largo da Barra. E aí, na década de 90, passa a ser um bairro dividido por facções de playboy, né? Mas é família boa. Família boa, boa. Família boa. Boa de caráter, né, querido? Não financeiramente. Boa de caráter. Já é uma boa coisa? É o filho do meio. Caçula. Caçula. Mas é normal confundirem. Não pela minha aparência ser mais velho, mas por eu realmente ser muito parceiro do meu irmão, né? Falam, esse aí só pode ser o mais velho, né? Entendi. E a Barra, a gente tá falando de Barra. Barra, pra quem tá aqui fora do Rio de Janeiro, é um bairro bem peculiar, porque realmente é um bairro que a gente atribui, associa a emergentes, né? É. O povo sem cultura. Mas não é, gente. O que a gente tá falando é pelo amor. Não é, não é. Pode falar. Dizem. Não é, mas é um... Dizem. Mas é uma... Existem várias lendas, né? Vários atributos da Barra da Tijuca. Como é que é, justamente... Não que seja um lugar que não seja ligado à cultura. Como é que é a construção de um ator na Barra da Tijuca? Ele faz bem peculiar, né? Ele faz ser muito diferente. Sem metrô. Porque eu não cresci na Zona Sul. É. Sem metrô. O Rafa, ele tem razão em falar que não tem tanta cultura na Barra. Quando a gente frequentou lá, porque ele fez peça lá também, a Barra é um bairro que não tinha biblioteca, não tinha teatro. Os teatros comerciais. Os cinemas eram comerciais. Então, existia essa situação de um artista novinho, de estar num lugar ermo. Essa palavra vinha à minha cabeça, assim, quando eu tava perambulando pela Avenida das Américas pra chegar no Teatro Barra Shopping. Teatro Rei Ator. Pra fazer uma aula com o Gaspar Filho, sábado de manhã. Ele falava, no sábado anterior, ele falava, tragam algumas opções de figurino. No sábado seguinte, era uma galera de 17 anos, ninguém levava esse figurino. Como eu tinha 11 anos, eu chegava com uma mala de figurino. Que legal. Então, era... E aí eu tinha esse sentimento. Quando eu atravessava todo aquele estacionamento, ia pegar o ônibus de volta. Ficava naquele ponto de ônibus ali, tentando vender um vale-transporte pra ganhar um dinheirinho. E esperando com aquela mala, eu ficava pensando que eu tava num bairro realmente muito ermo de cultura. Também, assim, pouca cultura. Pouco acesso. Porque no subúrbio, quando você é suburbano no subúrbio, você já tem esse entendimento que realmente você vai ter que ir pra longe. Sim. Você vai ter que ir pra longe e lide com isso. É porque o subúrbio tinha uma associação, assim, gente, não é preconceito, é uma análise histórica cultural. É. O subúrbio era imediatamente ligado à pobreza. E a gente, antigamente, quando se falava em formação de ator, formação, a gente sabia que a gente tinha que gastar um dinheirinho. Tinha que ir pra Zona Sul, que isso é um desgaste econômico pra quem não tem uma grana, às vezes, pra comprar um biscoito. Você não vai falar, meu querido, vai lá estudar no tablado, vou vender meu rim pra você. Não vai, não vai rolar. Não vai rolar. Mas a Barra, ela tinha essa coisa de ser um bairro com as pessoas que tinham dinheiro. Sim. Então, tinha um, era um, é... Emergente. É, que emergiram da Zona Oeste, ali, de Acarepaguá, e foram... A minha família vem do Ceará e no Rio de Janeiro se desenvolve no Meia, numa vila no Meia. Uma vila com uma característica bem, assim, monocromática, de operários ali que moravam, do lado do batalhão ali no Meia. Sei onde é. E aí a minha mãe, que faz faculdade pública de arquitetura, vai pra Lagoa e depois emerge. Ó, e vai pra Lagoa. Mas afinal de 70, era uma pessoa que tava buscando um lugar tranquilo e não um bairro de playboy patrocínio. Exatamente, né? Porque eu dei aula na Barra, né? Eu dei aula na Barra de ir pra escolas, em escolas de musicais, assim. Então, era uma coisa muito peculiar que a gente via a relação dos alunos com o ensino. Era bem peculiar. Não tá? O artista que vem da Barra também, claro, também, vou me defender aqui, não tô querendo me comparar com quem vinha de Teresópolis pra fazer aula de teatro. Claro. Mas havia um desafio, porque não tinha ônibus no Largo da Barra. Eu vim lá de dentro, eu vim dos baldos batidas. Mas tinha batida no Largo da Barra. É, de lá que eu vim. Tinha batidinha, tinha o Largo da Barra. Mas qualquer ensaiozinho, sabe aquela galera do Jardim Botão que falava, vamos usar um esquetezinho aqui, eu levava duas horas pra chegar. Sim. Era uma caminhada de 20 minutos até a igreja redonda, até a passarela. Sim. Tinha que ter aquela situação ali, porque as gangues também... Eu era do Largo da Barra. Quem era do Largo da Barra era Lango Barra. Que era do Farol da Barra, era do Farol da Barra. Você atravessava a passarela já... Meu Deus, tinha isso? Tinha. Década de 90. Tinha. Meu Deus do céu. E aí você vinha assim, do lado de fora do ônibus, assim, pra chegar no Jardim Botão, que era o playground de uma galera. Era tipo apertar o elevador. O ensaio era no play. É, é? Da galera. Gente. Mas eu levava três horas pra chegar nesse play. Tô culpando alguém aqui. E quando é que você sai da barra, que você falou, ah, ia pra igrejinha. Quando é que você sai da barra e vai pra Zona Sul? Tablado. É. Com 11 anos eu entro no tablado e aí com 14, assim, já tem um desejo de tá só com a galera do teatro, assim. No tempo inteiro. Então, qualquer ensaiozinho desse eu via. E esse jovem álamo, como era? Ele já era... Já tinha um pensamento progressista? Ele já... Ou você foi descobrindo, se autodescobrindo, ou foi essa vontade da liberdade, vontade de se entender como um ser humano nesse mundo? Porque você tem pautas muito pertinentes hoje. Você é um cara da internet bem ativo. Olha, o álbum é um cara bem ativo na internet. Olha aí, dicas, meninas. Bem ativo. É, olha o cabelo pra lá. Será? Isso não tô falando, não é? Eu quero que... Desculpa, eu me perdi, eu olhei pra câmera. O álbum é bem ativo. Olha. É dentro de diversos temas que estão na sociedade hoje. Indígena, uma discussão contra qualquer criminalização. Você é um cara bem diverso e defende a sua arte, quer dizer, defende, pega a sua arte pra defender as causas. Isso é muito legal. Então, já era esse menino lá ou você foi se autodescobrindo? Já tinha isso. Já tinha isso? Já. E é da minha família, eu acho. Eu já tinha uma referência da minha mãe. Minha mãe ajudou a fundar aquela... Ela foi uma das fundadoras de uma revista chamada Ocas. É uma revista voltada pra pessoas em situação de rua venderem revista, que elas recebiam. E aquele dinheiro era pra elas se viabilizarem. Olha que maravilha isso. É inspirada numa revista inglesa. Aquela Big Issue. Teu pai provavelmente fala YouTube porque ele deve ter ficado um tempo na Inglaterra. Porque lá o metrô é Tube, né? Tube. Tube. E aí você anda de Tube na Inglaterra, tem uma galera... Big Issue, Big Issue. E aí minha mãe traz, junto com o Luciano Rocco, uma versão dessa revista pra pessoas em situação de rua. Olha que bonito isso, gente. Não só esse evento, ela fazia um outro chamado Renascer, que também ajudava pessoas em situação de vulnerabilidade. Mas vamos continuar, deixar esse tema pra depois. Vamos continuar. Vamos falar tudo isso. Vamos continuar. Vamos continuar. Vamos continuar sobre a carreira. E aí vem Turma do Pererê. Vem as peças do tablado. Vem toda uma geração de atores. Fala um pouquinho agora... Nessa transição, né, gente? Você pulou que eu fiquei um ano na Inglaterra, né? É, ficou um ano na Inglaterra. Em estado de vulnerabilidade. Ó, né? Vem ver do Big Issue lá, pra brincar. Do you speak English? Yeah, yeah, yeah. É, eu falo tudo. Dependendo da quantidade de cerveja, meu querido, eu falo. De todas as línguas. Cuidado, é. Eu comecei assim, a falar inglês. É? É. Não vou falando nada em inglês. No pub, falando, hoje meu inglês tá perfeito no pub. Eu era muito jovem, né? Eu não vou nem contar como eu comecei a falar grego. Através de um beijo. Mas enfim. Se é que me entende. Que gostoso. Que gostoso, amor. Mas enfim, fala dessa transição do momento ator de teatro, teatro, grupo teatro, pra TV, pra Turma do Pererê, ator mirim. Ator mirim, né? Você foi ator? Para, gente. É uma geração de ator mirins. Eu falo pras pessoas que tão começando, vocês vão falar que eu fui ator mirim. Ui, ator mirim. Ah, menino. Pelo amor de Deus. Fala pra gente, conta pra gente tudo isso. Como é que foi isso? Eu já era apaixonado por cinema. Eu já era apaixonado por um ator que eu fui fazer lá com o meu. Já me perguntaram uma vez, num bar me encontrou uma menina, uma intelectual da PUC. Falou, eu achei que você fazia novela, fazia audiovisual pra pagar a conta. Eu expliquei pra ela. Eu sempre fui apaixonado por audiovisual, por cinema. Apesar dessa dificuldade de pai que trabalhava na caixa econômica, mãe que tava ali tentando ajudar, eu dava um jeito de ver todos os filmes em cartaz. Legal. E eu lembro de eu sair do cinema no próprio barra de shopping, que era bem ermo também. E aquela criança solitária indo ao cinema. Eu vi um filme tipo aquele Balada do Pistoleiro. Que o teatro barra de shopping era colado no cinema. Então a saída do teatro barra de shopping tinha o cinema. Eu me lembrei. E aí eu saia incorporado do personagem. Incorporava até o ponto de ônibus. Eu atravessava aquela estátua. Aquela estátua. Desculpa, gente, essa tosse. Mas eu atravessava o estacionamento até o ponto de ônibus incorporando os personagens principais dos filmes. Que fosse o Silêncio dos Inocentes, Cabo do Medo, fosse o que fosse. Que maravilha, maravilha. E como o Bandeiras andava em cima dos carros, eu ficava com um ímpeto, eu com 11, 12 anos de idade, de subir nos carros e refazer a cena. É a mente da torre mesmo. Realmente não era audiovisual só pra pagar conta. Existia uma paixão ali. Uma alma. Eu estudei cinema. Ah, você estudou cinema. Ele fez cinema com grandes pessoas. Patrick de Oliveira. Sim. Foi a turma de Manuela Dias. Exatamente. Manuela Dias, nossa doutora. Manuela Dias. Mas isso foi depois de todo esse momento que você saiu do teatro e foi pra TV. Você tinha quantos anos você fez a faculdade de cinema? Tinha 19. Então o Pererê já tinha rolado. Pererê eu tinha acho 15 anos. Foi 15 anos? Pererê foi a primeira experiência audiovisual realmente de viajar com uma equipe de cinema. A gente fez Foz do Iguaçu, a gente fez Vila Velha, Paraná. Então ali eu vivi com essa trupe que vira uma equipe de cinema. Que legal. Você fazia o que? Um Tininin? Eu fazia o Alain, o Macaco. Ah, o Macaco, o Alain. Um dos melhores amigos, né? E eu lembrei agora. Me lembrei agora que ele fez Capitã de Areia, a peça. Deu um salto. Eu fazia o Sem Perna. O Sem Perna, que era lindo. Gente, você está na turma do Pererê. É, mas eu fiz esse link. Muita expressão corporal. Desculpa, eu fiz um link. Eu também fiz. Na turma do Pererê para o Sem Perna que ele fez no Capitã de Areia. Olha esse link gostoso. Aí, tá vendo? É difícil, gente, né? Mas é interessante. Desafios, né? Desafios, desafios. Mas fazia bem. O Sem Pernas era muito desafiador porque ele tinha muita energia, né? Então era aquela entrega, aquela gritalhada, aquela... Ele tocava o terror, assim, entre os Capitãs. E é uma pessoa... O Capitã de Areia é uma peça que fez muitos atores, né? Sim. Fez muitos atores. Assim, é muito forte essa coisa. Atores jovens, né? Começaram... É... E tem uma descoberta, né? Tem uma coisa de descoberta de corpo, descoberta da vida. E Capitã de Areia tem que ter uma coisa muito forte, assim. Você estava com quantos anos nisso? Eu acho que ali era 18, né? Como é que era a sua vida além do teatro? Você como é que... Você beijava? Você praticava? Mais ou menos. Né? Você praticava o corpo? Mais ou menos, assim. Não tanto quanto eu poderia, assim, com aquela juventude toda. Eu era muito voltado para as artes. Não sei não, hein? Eu era muito... É, o Java fala que não. O Java, gente. Eu falo, não, desde o teatro você sempre pegou, sempre foi pegador. E eu não tinha essa visão. Eu achava que eu era nerd. Olha essa versão do Rafa, eu estou adorando, gente. Na verdade, eu achava... O que os espectadores estão achando? Ele era homem. Não é tesão, gente. A gente tem que ver a equipe aqui atrás das câmeras. Só assim, ó. O que é isso? Ele era homem. Não, é porque ele era menino homem. Porque tinha os meninos. Ele era homem. Ele era homem. Ele era homem. Ele era homem. Gente, eu estou... Não sei. A versão do Rafa, é. Ele era homem. Hoje eu olho para você e vejo você uma pessoa muito calma e plácida. Que ótimo. Nossa. Tu quer me engasgar? Não, mas, gente, eu sei. Ué, gente, vocês se conhecem. Eu não conheço. Eu vou pegar só essa parte para divulgar. Eu sinto esse corte. Eu vejo uma pessoa calma, atenta. Então, eu estou tentando descobrir o que é o processo dela. Eu estou indo pelo artístico, gente. Vocês estão indo pelo íntimo, entendeu? Eu não posso retroceder no tempo e viver as mensagens que vocês viveram. Então, o que me resta... É ir pelo artístico. É ir pelo artístico, caceta. Caceta. Deixa eu falar. Fala, você pode. Deixa eu defender aqui a pauta da sexualidade fluida. O Rafa está falando isso, mas eu já contei para ele. Quando eu cheguei no tablado, eu chegava com o uniforme de escola. Esse amigo nosso, Pedro Monteiro, o não Pedroca Monteiro, Pedro Monteiro Ruivo, fala para mim. Ah, não dava para identificar o seu gênero. Não dava para saber se você era um menino ou uma menina. Mas estamos falando de uma história de quando eu tinha 12 anos de idade. Realmente que a gente fez peça com 17, 18, 19. É. Realmente ali, de repente, eu estava bofinho. Não lembro. Eu era o bofinho da peça. Ele era o bofinho. E ele andava com Java, gente. Java pegava todo mundo. É. É, não sei. É, já eu sou ficto. Não sei realmente. Galanzão, é. Eu não fui eu. Mas enfim. E aí, tablado, peças juvenis. E aí tem um hiato de trabalhos ou você continua... Não, porque tem um hiato de personagens. Estou errado? Tem um hiato de personagens que você fica ali se experimentando. Você não é mais filho, você não é pai. Tem uma coisa de personagens. Tem. E quando que você resolve se autoproduzir, se experimentar como autor, como diretor e como um intérprete da sua consciência? Eu era de uma galera, se talvez vá lembrar disso, que a gente via todas as peças em cartaz no Rio de Janeiro, dando aquele jeitinho, né? Ah, alguém pode me ajudar? Como é que entra? Pode entrar por trás? E muito novos. Isso diz bastante privilégio no Brasil, né? Que somos nós sudestinos, né? Pô, cresce numa cidade... Tudo bem que você está sem dinheiro para o ônibus, mas você dá um jeito de ver um monte de peça e palestras e tudo mais. E nós éramos muito críticos. Nós éramos uma galera assim. A gente saia da peça e falava... Tipo a Regina Cazé falando como era a galera do Asdrubu. Galera do Asdrubu também. Saia da peça e falava... E aí eles criam o teatro deles. Eu acho que a gente também era assim, saia da peça e falava... Não, essa não. E viam umas coisas brilhantes também. Ainda tínhamos um privilégio de ser levado, às vezes, por familiar. Minha mãe era frequentadora de teatro. Que maravilha. Isso faz uma diferença incrível. Sim. Então, eu já tinha essa consciência de que eu criaria um teatro com alguma identificação, com algum lugar onde eu pudesse me sentir livre, assim, sabe? Para falar sobre o que eu quero. Criar a estética que eu acreditava de teatro e tudo mais. Numa época raríssima de alguém novo fazer solo. Não existia isso. E não é uma coisa que eu estou falando para... Olha, como é, eu fui precursor. Estou falando isso também, mas não. Quem falava era o César Augusto, diretor da peça. Falava, Alamo, você está sendo bem abusado. Você tem 23 anos e não tem ninguém que escreve um monólogo, um solo. A gente chamava de solo. Na época não existia esse termo solo. Solo era usado para dança. E aí, com 23 anos, tem escrito uma peça para protagonizar e ainda colaborar na direção. Ele falava, isso é muito, muito raro. Nossa referência era ou a Marília Pereira fazia aparecer a Margarida, ou a Regina Casé, brilhante, no Nárger do Pério, ou a grandissíssima Denise Stoklos, que também foi uma grande referência na nossa carreira. Mas aí ela era um cânone para a gente, um monólogo, a Denise. Porque na época ela estava dando aula na New York University e tudo mais. A Denise é uma coisa, uma monstruosidade, né? Uma monstruosidade. E ela tem uma esquisitice também, que é maravilhosa. Você busca essas esquisitices? Que o Alamo não tem. Eu acho que você é uma pessoa esquisita. O Alamo, ele era uma pessoa feia como eu, desculpa. Não, mas não é esquisitice. Hoje ele é lindo, gato, selvagem, garoto. Eu não estou falando dessa esquisitice não, gente. Eu não estou falando dessa esquisitice não. E tem sim, claro, a arte dele. Eu acho que é isso que é complexo nele, porque eu acho também que tem essa esquisitice. Eu entendo tudo essa contradição que vocês estão falando. Ele vai falar que eu era feio na peça, que eu era o galã da peça. Tem elogio maior que esse, é. E eu entendo o que o Gabé fala. Eu acho ele estranho, né? É uma esquisitice, é uma peculiaridade, é um abraço à sua própria peculiaridade mesmo, né? Sim, sim. Eu não sei, eu acho sempre, não sei se é uma tradução minha, mas eu sempre acho. Eu vejo em TV, né? Em TV tem muita coisa até chegar até você, né? Tem a direção, tem a preparação, tem o teu boleto. Então, até você vazar você mesmo, tem muita coisa te segurando. Porque existia antes um padrão que a gente tinha. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando que a maioria dos atores que estão fazendo TV, quando você os vê na televisão, você está vendo muita coisa. Além de chegar àquele ator, além de chegar ao trabalho dele. No teatro você é muito mais você, você está muito mais... Depende do que você faz. Então, assim, me vaza uma certa estranheza em algum lugar, na composição, no tipo de energia que se coloca. Eu acho que isso é um caminho, né? Eu acho mesmo. Tem vários atores que você olha que são extremamente talentosos, competentes, mas você vê que eles não são. O trabalho deles é um trabalho totalmente liso, é uma coisa que vem de uma... Muito clássico. Mais chapada, sem camadas, né? É, maravilhoso. Fernanda Montenegro é gigantesca, mas ela não é estranha. Não tem... Não é estranha. Isso não quer dizer que seja bom ou mal, mas ela tem... Tem atores que têm isso, tem cantores e tom... Tem vários, você viu? A Biorca, ela é estranha até não poder mais. Ela pode estar vestida de freira aqui. Mas tem uma coisa no fundo do olho, né? Sim, eu concordo. Mas eu não busco isso pra minha arte, não. Acho que não tem que buscar, né? É uma arte bem acessível, assim. Não dá pra buscar isso. E por isso que eu tava falando antes da gente começar, são peças que viajaram pra culturas diferentes. Você faz... Eu fiz peça no Chile, fiz peça na Escócia, fiz peça em Lisboa, em Amsterdã, em Berlim, e eram em lugares de uma certa vanguarda berlinense, vanguarda de Amsterdã. Então, eram peças compreendidas e de causar acesso, né? Da pessoa causar... Ter identificação com aquela história. fosse de qual cultura? Então, eu não busco um hermetismo, não busco uma dificuldade. Não, não tô falando disso, não. Tô falando disso, é uma coisa de... Tem atores que são... Gente, pode estar tendo uma leitura totalmente... Tem atores que você vê que, ah, gente, é diferente, é mais interessante ver... Já vi esse trabalho aqui, ah, aquele menino ali tem um negocinho... que eu acho mais divertido. Mas eu acho que o Alamo sempre teve. É, eu acho. E uma coisa que eu sempre vi, o Alamo, mesmo sendo ator em papéis sérios, ele tentar buscar humor por uma leveza, sim. Uma leveza... Não tinha isso? Eu tenho isso. Eu, Alamo. Eu tenho humor. E às vezes não é identificado na internet porque eu sou muito ativista e eu pego causas pra compartilhar, né? Claro. E não só pra compartilhar, mas eu vejo que dos meus seguidores, poucos seguem a mídia indígena. Então eu falo, bom, se poucos seguem a mídia indígena, deixa eu trazer essa pauta que tá bombando pra ver se a gente ganha mais pessoas conscientes sobre isso. Sim. Porém, no dia a dia, é humor solto, uma beirada total, assim. Me faz muito bem ter um grupo de amigos atores onde a gente pode realmente soltar o humor, assim. Me faz muito bem. Às vezes até exagera, assim, na beirada. E falando dos espetáculos que foram autorais, que viajaram, teve um marco pra que te levasse a pensar nesse seu ator. Sim. Porque eu vi, eu acompanhei isso de longe, muito de longe, mas perto, que foi a perda da mãe. Sim. Que é o marco. É. Que a gente, conjuntamente, já passou e que você ouvi. E quando eu vi seu sucesso com a perda da mãe e com o espetáculo mãe, mamãe, me deu uma calama, me deu um... Juro pro Deus, Deus abraçou. A mim me deu isso. Mas como foi desde a perda até você falar vou dialogar sobre isso em cena e vou tentar de alguma forma não homenagear, porque eu acredito que também seja, mas vou dialogar sobre esse tema com todos porque é uma dor. A gente fica cinco anos dando tudo da gente, escrevendo uma peça, pensando que é relevante pra no final a pessoa sair da peça e falar Deus abraçou. Muito obrigado. Mas é lindo ouvir isso. Obrigado. Não é ótimo. Mas é tão bom ouvir isso pelo sentido metafísico. Realmente não sou eu que faço a pessoa sentir isso. O acontecimento tá se dando ali, não é demagogia, entre a plateia que também tem que ser uma plateia disponível e aberta e o artista que tá ali aberto e disponível, né? Então obrigado pelo seu comentário. Mas é uma síntese do relevante porque foi um período muito barra pesada, né? Ele não durou tanto tempo, foram cem dias que minha mãe ficou no hospital, mas eu como artista podia ver como a gente lida com doente terminal, como a medicina, eu vou colocar ocidental, lida com isso como a gente tem que ficar na mão às vezes de médicos que nem sempre estão podendo dar a atenção necessária. Então eu fiz uma visita a esse momento pensando no que seria relevante em compartilhar. A síntese do relevante mesmo. E até hoje eu trabalho com essa técnica, pode-se dizer. Ficar cinco anos estudando um assunto que você inventa e quer falar e buscando o que é teatro aqui. Pensando até na nossa época que era Peter Brook, Peter Brook e tal. E às vezes você lê cem livros e fala não achei nada que é teatro aqui. Ou então você está cinco anos estudando e fala e aí, está pronta a peça? Fala, tem duas coisas que você considera que é teatro. E aí essa peça eu fico cinco anos nessa reflexão ou nesse estudo e não falava só da situação hospitalar, mas sim de uma pessoa que está perdendo suas faculdades, está perdendo o poder da fala, o poder de criar uma cognição para completar uma frase. Então eu pensava será que ela ainda consegue completar as frases? Será que o pensamento dela ainda é linear? Ela entra em coma e eu penso, eu vou dar voz a essa pessoa que está nessa experiência onírica, lisérgica e também dramática e aí o que a peça se torna não diz mais só sobre mim, mas realmente sobre o que a obra quer ser e o que... Sobre todos. É. Mas nesse período de busca, você falou que são cinco anos, né? O que é teatro, o que não é teatro. É uma maneira técnica, uma maneira, vamos dizer assim, mental de você traduzir o seu luto? Você acha que o teu luto foi vivido paralelamente a esse processo em que você saiu do emocional e foi para o mental buscar o teatro nisso? Não sei se é luto porque era uma peça muito para cima. Quando eu estrei a peça era até um cartaz bem dramático, as fotos eram do Júlio Andrade, é, do Júlio Andrade, o ator, que também é um grande fotógrafo. Então, o cartaz até remitia uma peça muito séria e quando o público entrava lá, via que era uma peça bem vivaz, bem para cima e bem pró-vida. Então, ela não diz só respeito a um luto, mas, como a gente fica muito na mão desses hospitais e aí eu posso até dizer que pode ser público ou particular ou na mão de médicos e responsáveis, eu acho que eu me sinto acalantado por essa criação e também por eu ter conseguido comunicar às pessoas o que a gente passou como familiar. Então, eu me sinto assim, tá, fizemos um acerto de contas, não como uma vingança, mas como honra. Não é grado a palavra vingança nem a vingança em si, mas como honra. Entende? Pessoas buscaram outras formas de tratamento com o mesmo caso da minha mãe por terem visto a peça ou outro caminho de recuperação. E isso também era muito, era muito generoso ouvir isso. Você pode falar sobre o que que sua mãe teve? Eu não... Se você não quiser falar, você não pode falar. Não, posso falar, posso falar. Foi tumor no cérebro. Foi tão rápido quanto a minha, por isso que eu tô aqui caladinho. Não, eu entendo assim, eu não quero realmente tirar o teu protagonismo da tua dor pra botar no meu. Porque eu vivi uma coisa parecida, meu pai ficou internado um ano no hospital. Um ano. Então você, você tem, eu tenho um ano de vida nesse, nesse lugar. É um ano que eu não consigo traduzir. E que eu sinto que alguma coisa, eu falo assim, você tem que, de alguma maneira, nem que seja pra você traduzir isso de alguma maneira. Porque realmente eu não tenho o quanto disso, você falou, o quanto disso é teatro. O quanto disso é arte, o quanto disso é uma substância que é inteiramente, né? É tudo. Porque é um ano de vida, então, assim, qualquer coisa pro artista a gente se transforma. Mas assim, e eu ainda tô nesse luto, por incrível que pareça. Não é imediato, não. A criação não é imediata, não. E tem cinco anos, então é muito engraçado porque você falou isso, eu comecei a me colocar nesse lugar, são cinco anos disso. Então, aí eu pensei como é que é essa tradução, porque você não quer, justamente, eu não quero entrar no lugar da tristeza, eu quero transformar, mas também... Mas é uma dor, gente. É uma dor horrorosa, uma dor horrorosa, violenta. É muito dolorido a gente falar sobre, assim, tentar explicar o que que é, porque pra mãe a gente nem sabe o quanto é importante aquela primeira voz, aquele primeiro... Porque é a primeira referência que você vai sempre atrás pra tudo, tanto pra uma alegria, pra uma tristeza, pra um espetáculo, pra uma vitória, é o primeiro... é o primeiro abraço, a primeira voz que você, sei lá... Depende da relação que você fez também, né? Porque minha mãe também, eu falo, ah, aí o teatro, acontecia muito da gente se encontrar por acaso. A gente era bem... Ela e eu também, a gente se resolve. Existia, sim, ela era uma frequentadora de teatro e, por acaso, teve um filho ator de teatro. Isso causava uma aproximação, né? Uma admiração dela. Então, o que eu percebia, teve uma época do hospital que o quarto dela eu enchi de cartaz e de foto porque ela tava morrendo, mas eu tava estreando uma peça no Shopping da Gava com Marco Danini, Mariana Lima e Fernando Abib. E era considerada a peça sensação. Isso é, assim, capa do caderno B, capa do segundo caderno. Então, era uma fricção você tá comemorando uma estreia de uma peça tão bombada, até porque já teve uma versão com a Marietta Severo. A gente sabia que vinha algo forte ali. Tinha uma versão do Nanini com a Marietta, o Wagner Moura e o Guilherme Bebe. E a minha mãe que me acompanhou desde criança nas peças de rua mesmo, que a gente fazia teatro de rua, ela só pôde saber dessa estreia pelo que eu ia colando, assim, eu colava a capa do segundo caderno, eu colava as coisas da peça. Isso me remetia a filmes como, por exemplo, seja, Fale com Ela, do Almodóvar, tinha um outro alemão que o cara finge para a mãe de que o muro já foi derrubado. Ah, sim, como é que o nome desse filme? Ah, meu Deus. O que que começou? Começaram. Ah, meu Deus, que nervoso. Lembra nome. Ah, é deslumbrante isso, meu Deus. Vai entrar aqui embaixo agora o nome do filme, ó. Ah, que nervoso. Entrou. Famosíssimo, gente. Entrou aqui embaixo o nome do filme, ó. Não precisa nem falar. Entrou aqui embaixo. É, olha esse, gente, vejam. Esse aqui de baixo. Depois a gente vê. Isso. Tá aqui. Tá aqui embaixo. Vai virar... E aí, a minha mãe ainda no hospital eu encontro... Olha como a vida é dicotômica. Eu encontro com o Kik numa festa, num reduto, na casa de peças e também de outros eventos do Nanini. E aí eu falo pra ele, isso vai dar uma... Isso dá peça. Ele, por quê? Eu falei, porque ela tá perdendo as faculdades. Então, como é a fala? É uma dramaturgia que se desconstrói e tal. E a gente conversando, eu falei, já tem até nome. Ele, qual? Eu, mamãe. Só que eu falo isso como uma piada. Aham. Eu jamais escreveria uma peça chamada pelo nome, sabe assim? Tipo, Marpe, Marpe. O nome dela era Marpe. Ai, que maravilha esse nome. É. E aí a gente dá uma gargalhada e a peça fica com esse nome, realmente. Era lindo. Era lindo. Era lindo. Era lindo. Marpe. Aliás, nomes, né? Álamo também não é um nome... E o Álamo? Nome de Marva. E o Álamo, eu pesquisei e aí eu vi que é por causa do vinho, né? Porque foi a época... É do vinho? Não. Que vinho? Adoraria. Que vinho é esse, Álamo? É, imagina, adoraria. É porque a mãe mandava beijando e aí eles saíram pra jantar. Um vinho caro. E ela descobriu que tava grávida e aí eles tinham pedido um vinho sem saber qual que era o nome. Quando vira o nome, Álamo. Nada disso. O nome do filho vai ser Álamo, não foi isso? Mas você me lembrou uma outra história. Então me curta. mas não é só por causa da árvore que é uma homenagem, é uma árvore muito comum no Brasil, no Chile, na Bolívia. Não é só uma homenagem a essa árvore. Uma vez eu fui numa médica e ela falou ah, é a árvore mais flexível do mundo. No México ela é usável pra ritual dos xamães, elas puxam a ponta e amarram do outro lado pra ser o portal da entrada do ritual. Eu falei amei. Não sei se é fato isso. Não, tem varinha mágica de Álamo também. Ah, é isso. Eu gostei mais da história do vinho. Eu vou ficar gostando do vinho porque tem um negócio de cinema. Como é que é? Álamo, filmes. Como é que é? Dublagem. Álamo, dublagem. Álamo, dublagem. Eu acho que... E por que foi? Você lembra? Sabe por quê? Meus pais fizeram uma viagem pra Natal. Olha que loucura. Pra Natal. Porque como eu faço minha retomada como brasileiro pra descobrir minha ancestralidade, realmente a minha ancestral Potiguara é de uma aldeia do Rio Grande do Norte. Olha aí. E eles estavam em Natal e eles ficaram numa pousadinha onde o jovem que era o administrador era muito receptivo, querido e trabalhador e batalhador e ofereceu carona até o aeroporto pros meus pais e minha mãe grávida de mim e era um Fusquinha. Lembra? Eu tive um Fusquinha também. Eu lembro do Álamo com Fusquinha. E era pra falar pô, esse cara é muito proativo, é muito trabalhador e o cara com essa idade já tem um Fusquinha, é Álamo. E aí colocaram esse nome. Muito bom. Então pode soltar agora a mensagem do Álamo do Rio Grande do Norte pro Álamo. Será que esse cara tá vivo? Que susto, gente. Tá ali e eu olho, né? E sabe a toa que... Não por eu ser só a toa, mas porque o cara me achou gente boa. Tem um amigo meu que botou o nome no filho de Álamo. Legal. É bonito. Eu gosto. Acho... Qual o nome daquela árvore? Alguém sabe que a árvore que... que Deus se transforma? Que fala... A árvore que pega fogo fala com Moisés. Desculpa. Ô, meu Deus. É qual, né? É a Sarsa. Sarsa. Eu já tava... Sarsa. Já botei a árvore no... Pois é, subido. Sarsa. Árvore no Sarsa. Como eu sou de cinema também, além do teatro. Tô aproveitando pra tossir quando vocês estão falando. Mas, ah... Legal. E aí... Fosse, jovem. Aí, as peças são um sucesso. Viaja mundo. Ganha prêmio. Beijo, César. Que co-dirigiu. César, beijo. É... Quero ver Júlio César. Beijo, César. Quer ver Júlio César. César tá fazendo uma peça com a Júlio César. Maravilhoso. Ou Júlio César. Júlio César. E aí vem a televisão e vem outros... Fez filme, vem série. E agora Arcângel Renegado onde você... Enfim, tá aqui no elenco incrível. Tô na terceira temporada agora. Gravando, né? Terceira temporada. Gravando. Segunda no ar e terceira gravando. Isso. Rumo à sexta temporada. À sexta temporada. Maravilha. Maravilha. Convida a gente. A gente tá lá também. A gente é só... A gente é anjo, né? Nem Arcângel. E Renegado estamos aqui. Olha, se eu faço uma pombagira também, ótimo. Raoni, Seixas. Um beijo. Raoni, Seixas. E já pra sua sala de roteiro, tá, gente? Fala direto com o Júnior. É, vai com o Júnior. 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 Silvio Guindani. Agora é Silvio Guindani também? Silvio Guindani também. Agora é Silvio Guindani também. No Arcângel atuando. Atuando no Arcângel. E no Verônica dirigindo. É, Roberta Rodrigues. Estamos esperando você aqui. Ele tá dirigindo também. Vai que cola, o Silvio. Vai que cola. E também filme do Mussum. Não é isso? Vai vir aí filme. Oh, que maravilha. Isso, gente. Silvio Guindani também. Por favor, me chame pra outra sala de roteiro. Preciso. Ah, gente. Por que que eu... Gente. Quero ficar de bem. O que rola no Arcângel às vezes é assim. Meu personagem vai num podcast. Aí falam, não. Vamos já botar o Gabi e o Rafa. Às vezes rola isso, assim. No Arcângel a gente trabalha com pessoas que estão fazendo aquilo. Um exemplo. Alamo, você vai ter uma cena com a sua advogada. O seu personagem. O seu personagem. Chego lá, é uma advogada. Olha que legal. Então, quem sabe o meu personagem vai num podcast, mas veja o Alain. E o seu personagem é um jornalista? É um jornalista. Que é casado com... Ativista. Que é casado com o Flávio Baurac. Ele tem um caso com o Flávio Baurac. Caso só? É. Legal. Um caso só? E como é que é fazer personagens gays e, claro, ser estereotipar? E hoje em dia, essas pesquisas, essas camadas. E como é que foi pra você buscar esse personagem específico num ambiente muito masculino, né? É igual. É igualzinho. Não tem muita diferença, não. Não. É igual, galera. É igual. Eu imagino que seja. Não, porque é um ambiente masculino que fala de, né... Quem não experimentou, galera, é igual. Assim, tem experiência. Gente, o Alamo diz, quem não experimentou, vamos no McDonald's. Quem não comeu um Bic Mac. Não em cena. Em cena é muito técnico porque tem uma equipe em volta, né? E tudo mais. E o respeito é a nossa obra. Mas a gente tá falando também de uma coisa, né? Que o movimento... Você que é um cara ativista, que tem uma militância, que presta atenção nessas coisas. Hoje, tudo está sob lentes. Sob lentes, observadoras do quanto aquilo é correto. Ao mesmo tempo que pode tudo, não pode tudo, né? É. Na verdade, que bom também, né? Que bom que seja assim. Que seja observado. Porque realmente você não passa por certos constrangimentos que antigamente a gente tinha que passar. Tem essa peixe, tem esse cuidado, o personagem... Ah, gente, cuidado com... Que hoje eu faço alguns trabalhos assim. Todo mundo, gente, não bota essa piada, não. Não escreve esse texto, não. Não escreve essa frase, não. O que eu acho muito bom. Sim. Acho muito higiênico. Como é que é o cuidado hoje pra fazer... Porque um personagem gay hoje seria... É muito diferente do personagem gay de 20 anos atrás, independente do produto. Tem razão. Eu já tinha feito um gay na grande família. E já lá atrás, eu já tinha essa proposta. Era na época que eu fazia o pterodátil, essa peça. Já lá atrás... Que também era um gay no pterodátil. Era um bissexual, né? E já lá atrás eu pensei, mesmo sendo a grande família, onde você pode trazer uma certa disposição pro excesso. Eu já tinha uma proposta pra fazer ele sem ter que ter nenhum trejeito, sem porquê, né? Já tava querendo me comunicar com a contemporaneidade, né? Nesse sentido. E eu falei com a galera mais experiente, vai por aí, é isso mesmo, é isso mesmo. E nesse, então... Gente, no Ronaldo Leitão, que é o meu personagem no Arcanjo, é exatamente como a gente é na vida. Se eu tô falando com um policial, eu tô brabo, brabo, brabo com ele. Se eu tô numa cena que eu tô querendo dar uma zoada numa jornalista que me desrespeitou, e agora eu tô bem porque o personagem ele bomba na internet, eu tô dando super pinta. Ele falou, é, minha querida, eu não precisei continuar trabalhando na imprensa tradicional que você continuou. Aí dou uma cruzada de perna. Sinto muito. E aí passa outra cena, eu tô falando com o policial, eu tô falando, ninguém vai gritar com mulher dentro da minha casa, rapaz! Respeito! E o ser humano não é assim. É. E já que ele bomba na internet, bomba em tudo que é lugar, e a gente também vai na internet buscar matérias, vai buscar matérias na internet pra gente bombar também. Vamos ver umas matérias agora na internet, pra gente comentar aqui no Pó de Tudo, porque aqui, né... Ah, eu vi o balão, eu gosto de balão. Vai, André. Empresa cria cerveja artesanal feita com água reciclada de chuveiro e máquina de lavar. Gente, maravilhoso. Uma caipirinha de água de chuca também daqui a pouco vai ser. É, exatamente. É o próximo passo, acho bacana. Cerveja artesanal, feita com água reciclada. Tudo que for reciclável, gente, é do nosso interesse. Foco no anal nesse caso, né? Estamos interessados. Tudo que reaproveitou, nos interessa. Eu prefiro que vocês bebam por mim. Gente, ó, já usaram, pode reaproveitar, pode usar de novo. Não, essa aguinha eu não vou querer, esse drink eu vou querer não. Mas eu acho maravilhoso que as pessoas façam o que outras pessoas bebam. Claro. Até porque vai passar por vários testes pra poder ir pro consumidor, vai ter que passar por várias análises. Teorizou, 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 confia, confia e bebe, gente. O futuro vai ser assim. O futuro já bebeu tanta coisa esquisita. Sabendo, não vou fazer. Esse é o futuro. Já bebeu tanta coisa esquisita. A luz até piscou. A luz piscou. Tá piscando, hein? Paz, vai, Flutuinho. Pera um minutinho. A própria casa no futuro vai reaproveitar a água da sua lavagem de louça para outra coisa. A própria casa já vai fazer essa manutenção. Não pode ser pra regar uma plotinha? Pode. Não pode ser pra, de repente, hidratar uma paredezinha ressecada? Mas no futuro você vai tomar uma cerveja artesanal dessa e não vai nem saber que foi água de chover. Já foi. Mas depois do terceiro a tulipa, querido. Ah, depois do terceiro a tulipa eu bebo a água da pia. Eu bebo a água do vaso da quinta tulipa. E vamos pra próxima matéria aqui. Que horror, gente. Homem joga no lixo sem querer caixa com 20 mil durante mudança. É o tipo de coisa que eu faria se eu tivesse 20 mil. É? Ah, eu sou muito distraído. Depende do quanto ele tem. Fogo, ai que batista, tipo, pra ele faz diferença. É que eu sou distraído, então eu jogaria. Eu já joguei, por exemplo, amassei papel pra jogar na lixeira e amassei, na verdade, dinheiro. Eu sou distraído. Cheque. Peguei um cheque e joguei fora. Não serve pra nada. Cheque. Eu entendo, eu entendo pessoas distraídas assim, entendo mesmo. Ele voltou pra pegar, não? Acho que já tá, acho que a pessoa deve ter descoberto o lixo. Gasto assim, sabe onde rola? Mas não dessa altura. Aeroporto. Porque tem empresa aérea que fala, vai querido, vai, pode entrar no próximo voo. Tem empresa que fala, não querido, você perdeu, agora você vai gastar 4 mil reais pra chegar em São Paulo. Fala, tá falando sério, e é compromisso? É. Se não fosse a passeio, sabe? Então facada assim é, não atrase no voo. Quer que eu dê o nome da empresa? Quer, dá o nome da empresa. Latam. 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 Te segura por um segundo e fala, é 4 pau pra chegar em São Paulo. Vai? Juro, gente. Falei aqui. Não adianta só falar mal da Latam, porque vai vir um ouvinte de vocês, um espectador, e vai falar, não, mas a Gol me ferrou. Então... É, com experiências, lógico. Então, vamos lá. Falando em voo. Empresa vai oferecer refeições acima da estratosfera por 640 mil a partir de 2024. Não vou. Não vou. Não quero. Gente, eu queria entender o que custa 640 mil. Gente, eu não vou nem naquele elevador de ficar com a perninha balançando, eu vou pra fora da estratosfera. Não. Mas o que comida é essa que custa 640 mil? Pega esse dinheiro e doa. Entendeu? Não tá precisando. Mas pra quê, gente? Eu tenho uma experiência, uma experiência. Eu não tenho esse fetiche. As pessoas têm fetiche de comer na altura. Você não vê o negócio lá na Lagoa, sem restaurante, fica lá em cima. O que que é isso? Uma amiga minha foi. Eu não sei. E aí? Ela foi porque o irmão convidou. Ela só iria assim. E falou, a comida é... Pode. 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 Pode tudo. Mas eu não quero tomar pra siar, senhora. Não, Juliana Paz. Mas já deu pra entender. Já entendi. A comida foi uma delícia. Eu não precisei nem pronunciar pra entender. Vamos lá. Vai. Mulher faz rinoplastia para que seus filhos herdem um nariz lindo. Oi? O que que é um nariz lindo? Não, gente. Eu quero saber como é que ela vai herdar. Como é que os filhos vão herdar uma coisa que ela fez na cara dela. É louca. Ela fez a plástica. Enfim. E estética? Como é que é isso pra você? O que que você já fez? Fiquei curioso. O que que você já fez? Ah, tem nariz que são lindos. Botox. Ninguém acredita. Preenchimento. 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 Eu acredito. Você não sabe minha idade. Eu não sei. Me conte. O que que você faz? O que que você cura? Mas você faz essa beleza? Ah, eu durmo com limão. Não. A alimentação. E às vezes tem umas fases de vitamina. Mas vitamina tem que ter bom cuidado, tá, galera? Porque a gente trabalha como ator. E às vezes tá naquele set silencioso. E blá, blá, blá. Aí você até avisa pros outros atores. Fala, galera, eu tô tomando minhas vitaminas. Ah, André. Eu entendi. O André dá uma vitamina. O personagem sai de dentro pra fora. É, é. Blá, blá, blá. Aí você fala, não, não, é que eu tô meio... Tem que ter cuidado. Mas assim, às vezes eu tomo coisas, por exemplo, própolis de manhã. Limão com água morna de manhã. Eu vou variando também, tá? Cúrcuma de manhã. Ai, cúrcuma. Cúrcuma com o dia. Mas você não fica arrotando a cúrcuma o dia inteiro. Ah, então é a cúrcuma que ele leva. Ah, eu tô com uma cúrcuma. Eu tava aqui tossindo, é a cúrcuma. Tinha que era a cerveja. A tosse é a cúrcuma. Ela ficava, é a cúrcuma, é a cúrcuma. A tosse é a cúrcuma. Arranhou. Aquele arrotinho com gosto de pernil o dia inteiro. Ah, você acha? Peraí. O bom é que ele é psicológico. E aí eu falei, ah, é a tosse é a cúrcuma. Por um momento ele fez isso. Ele fez isso. Por um momento ele fez isso. Por um momento. Olha como é que se tosse, gente. Todas as crianças já tossem assim. E aí eu vejo os adultos na academia. Teve um na academia, cara. O cara veio assim. Ó, tá aí, tô te respondendo a pergunta. Academia. Tá respondendo. Sendo que a academia, assim, quem tá querendo começar, chega uma hora que você vai cansado da rotina, sabe? Tem que variar. Vai um pouco ali naquela academia. Daqui a pouco vai dar uma caminhada. Vai pra parque, praia, trilha. Porque vai ficar um pouco sacal ficar só na academia, né? Eu imagino. Mas veio um. Cuidado com a academia. Se você tem peça, estreia, o convidado tá falando. Eu tô entendendo. Também tá difícil. Teve um que veio na minha direção. E aí eu já vim com o argumento. Eu tenho estreia. Eu tenho peça. Eu tenho filme. Eu começo a filmar amanhã. Eu falei. E aí o cara, se você começa a filmar, quem tem que tá com máscara é você. Ele cresceu por acima de mim. Aí eu chamei o professor. É. Aí a gente vive realmente. Isso é uma agressão, né? Isso é violência. Isso é violência. Porque tem esse ritual, essa prática de... É bonito sair gripado, né? É horrível. Você tá falando, é bonito, eu vou sair. Não, gente, a gripe não vai me parar. A gripe não vai me parar. Aí você mata simplesmente uma população ao redor porque você resolveu bancar o forte. Porque é bonito ser forte. É. Brasil, nesse sentido, é bem assim. A pessoa não bota a máscara se tá gripada. Não. Não, porque é mais forte do que tudo. Aí o que a gente tem que fazer? Se tiver pra começar a filmar ou pra perto de uma estreia, nem vai nessa festa bombada porque, assim, vai todo mundo te abraçar uma hora. Olha, parece que eu sou um caretão falando isso. Eu tava achando isso agora. Porque você é pai e você virou careta? Olha quem diz isso. Você virou careta porque é pai? Corta, para, vocês botando uns insetos, deu no carnaval, lutado de ninguém. Vamos embora, galera. Solta, perde gol. Grip é o caraca. É. Caraca. Aí fala, você então virou mais careta porque é pai? Mais careta, será? Virou mais careta porque é pai? Eu fiz essa peça sobre sexualidade fluida. Tá vendo? Eu não sei. Eu fico me sentindo excluída porque eu não sei se você é careta. Eu tô postulando uma imagem totalmente diferente da que a Rafael... Aí vem o Rafa e fala que eu sou careta. Não, porque ele volta do pedigoto, de não sair. Eu tô sem dar um monte. Eu achei que ele ia se entregar ao carnaval mesmo. Totalmente, querida. Eu gravo amanhã, que se dane. Eu vou pro carnaval mesmo porque isso aí vai fazer bem pro meu personagem. Eu vi a geração antes da nossa fazer isso. Vi que não dá certo também. Eu tô também, gente. Me mirava em vocês até uma certa idade. Ideologia, eu quero mais pra viver. Mas você é pai? Sou pai. É decepção, mas você é pai. Mas por que decepção nenhuma? Tudo no contrário. Não, eu sou pai. Isso me confundiu, gente. Eu caretei zero sendo pai. Fiquei mais livre ainda. É mesmo? Mas eu tenho uma peça. Pós ser pai... Papai, não me aponta. Pós a vinda do meu filho, que eu amo muito meu filho. Quantos anos? Não é uma fala dez. Mas quando ele tinha seis anos eu criei uma peça que também é muito irada. Mas ela não tem o barulho que o mamãe tem porque veio o governo Bolsonaro e nos arrematou. Claro. Mas só por aquele período, né? Não arrematou por longo prazo. Tanto que estamos voltando com todas as peças. Mas ela fala de sexualidade fluida. E todas as peças são um híbrido entre teatro e performance. Quem assiste fala, é o Álamo? É o personagem? Então eu estou falando de sexualidade fluida de um homem contemporâneo que é bem próximo da minha biografia. Então o meu filho quando vê a arte da peça, ele fala, mas pra que você ficou pelado na peça, pai? Precisa ficar pelado na peça? E aí eu explico pra ele, ele fala, filho, o teatro, não é só pra esse lugar de cura ou de abraço divino pra quem assiste, mas pra quem faz também. Seu pai também sempre teve muita vergonha de ficar num em público. Então é através dessa peça que eu estou curando esse tipo de vergonha, entende? Mas eu caretei zero, Rafa. É. Zero, acho que sim. Eu poderia também, eu preciso dar agora uma educação pra depois ele formar uma consciência. Porque tem isso também. Sim, a gente aprende muito com eles. São pais, eles, ah não, agora eu vou pensar diferente, ah, parei de fumar, ah, parei de usar maconha em casa, porque eu não quero que meu filho fume tão cedo e que ele vai descobrir. Tem tudo. Tem uma coisa que eu reparo sempre das cantoras que eu gosto, que quando elas têm filho, o álbum seguinte do filho é sempre mais calmo. É sempre mais calmo, mas não é sempre mais calmo no sentido de intencional, na poesia. É menos ruído, não é barulho. É como se a casa, na produção daquele álbum, elas precisassem fazer mais silêncio porque tem uma criança pequena em casa. Sabe? Tem todas elas, todas elas que têm, todas, absolutamente todas. Elas têm um filho, o álbum seguinte é um álbum absolutamente calmo, com menos barulho, menos ruído. Então é interessante procurar isso nos pais também, como é que é esse processo. O que que vem? A peça... É o meu filho, é o filho que eu não tive. A peça fala de sexualidade fluida. Ela diz de uma geração que está tentando combater o avanço do conservadorismo também através dos corpos. E as festas que estavam bombando na época, que são a inspiração dessa peça, era Festa Rebola, Selvagem, Baticu, Prazer e Poder, Minha Luz é de LED e tudo isso. Então diz de um homem de trinta e poucos, quase quarenta, indo em busca da sua expressão, da sua liberdade corpórea. E também de uma geração que está... Porque a gente estava vivendo em 2016, a tentativa de não sofrer o golpe do Temer, a tentativa de não colocar um bispo na prefeitura, que era o Crivella na época, agora é inelegível. Amém! Ninguém estava escrevendo sobre isso necessariamente, mas havia ali uma expressão corpórea de não somos isso. De querer não aceitar. Então é uma peça ditada, sim, para além da paternidade. E seu pai, o que mudou em você? O que acrescentou em você? O que te fez olhar de forma diferente? Real. A gente aprende muito com eles, né? E realmente não é um clichê esse papo do amor incondicional. Foi que eu sou... Desculpa. Choque, tomou? Não, não é o que falou. Foi choque. Ah, tá. É que tu falou, Fê, é a minha mediunidade. Ele é cavalo. Falei algo brabo, é. Ah, foi uma entidade ali. Foi, foi. Ele é cavalo. Foi, desci, desci, desci. E aí realmente você muda. Querendo ou não, você muda. Vem alguém para te ensinar. E aí você aprende. E o que você realmente mudou? De personalidade? Ou de rotina? O artista e o ator, o cantor, a gente acaba necessariamente, não como um defeito, precisando ser muito voltado para nós mesmos, né? No canto, você precisa conhecer muito a voz própria. E quando você tem um filho, você não pode só ficar voltado para si mesmo, né? Você precisa ceder o tempo inteiro. Para mim, para mim, uma das coisas mais difíceis, para mim, seria isso. É. E é assim, é ceder o tempo inteiro. Você fala, ah, mas eu não gosto de futebol, meu filho gosta. Você vai assistir partida de futebol, querido. Prepare-se. É, isso. E aí você passa a gostar, a entender, a conversar sobre. Bota uma pilha para entrar no teatro. Isso acrescenta, né? Acaba acrescentando. Bota uma pilha para entrar no teatro. É. Mas teatrinho, amor. E acrescenta, né? Acrescenta. E você ser uma pessoa... Você acha que a sua militância, você passou a ser mais contundente nela porque você tem um filho? Você acha que passar isso para uma posteridade, assim, te dá mais... Te deu alguma... Ou não? Eu seria, mesmo sem filho. É. É papo de mapa, que a gente começou antes. Antes de começar a gravar, mapa. Tem muito Ares, como eu falei aqui, mas eu não falei. Tem muito Libra também. Então, quando vai ler o resumo, é um guerreiro do que ele acha perigoso, do que ele acredita ser justo, assim. É um cara que vai guerrear por uma certa justiça, assim. Eu tenho uma coisa assim, eu não tenho filho, eu tenho sobrinhos, né? Meus sobrinhos... Agora, eu sempre penso assim, não, gente, eu estou fazendo isso porque, assim, a minha sobrinha, ela não pode ter um décimo do mundo que eu tive, ela tem que ter... Melhor. Eu comecei a ficar mais assim, mais... Eu sempre fui meio escroto na militância, sempre fui meio pontudo. Mas eu ficava, ai, não, gente, vou dar dez passos para trás. Agora não. Agora do dez passo para frente. Sim. Ah, não, porque... Ah, porque o racismo é um assunto cansativo. Ah, então eu vou falar mais sobre racismo. Isso. Então eu vou falar mais dele. Vou ficar mais, assim... Eu fiquei mais... Mais chato. Não é chato. Você provoca quem está precisando ser provocado, eu acho. É chato para eles, eu estou ótimo, maravilhoso, caguei safira, safiro réias para essa gente. É. E pode tudo para tentar mudar o mundo? Ou mudar por uma causa que você acredita? Pode tudo, não, né? Não pode corrupção, não pode matar, não pode roubar, não pode mentir, não pode... Ah, mentir eu mento de vez em quando, gente. Caguei também. Ah, tem que mentir de vez em quando, pelo amor de Deus, gente. E pode tudo para se manter na arte? Também não. Não. Às vezes nem vale a pena. Pode tudo para ter dinheiro? Não. Não? Não, dinheiro não é tudo. Vamos levar nada, aí começa... Pá, demagogia, falar agora... Vamos levar nada, gente. Dinheiro para quê? Pobre, teatro para que era toque. Não é teatro, teatro pobre, a gente quer bem para a gente e para todos, né? Para todo mundo, né? Ah, também é assim, pode tudo para ter dinheiro. Você vai saber que tem alguns dinheiros que vão vir. Se você abriu essa porta do pó de tudo, tem alguns dinheiros que vão vir de fontes que vão te cobrar depois disso, né? Pó de tudo, é. Pode. Ou que vão te enclausurar, né? Exatamente. É um país tão desigual, né? Exatamente. Podem te isolar, né? Ou atrair pessoas que vão estar mais interessadas no que você tem materialmente do que você é. Pó de tudo para tentar uma cura? Eu acho que o pó de tudo cabe aqui. Aqui cabe tudo. Mas é difícil falar pó de tudo para tentar uma cura porque eu não vou burlar, não vou ser um corrupto escrotasso por uma cura necessariamente, né? Vamos pensar juntos aqui sobre isso. Se for por uma cura do mundo, vai, e tiver que ser um Robin Hood, vamos lá, né? Ah, vamos responder algum sim aqui nessas perguntas. Mas... É, eu não sei. Até a minha militância, ela não vai para essa galera que fala, pô, meu sonho é roubar um banco mesmo. Não vai para esse lado a minha militância. Ah, também não, porque não é... Não me vejo. É porque eu não estou afim de pagar isso. Eu entendo toda a reivindicação, pode trazer toda a teoria sobre isso, eu entendo. Eu também entendo perfeitamente o movimento que a pessoa faz quando ela fala isso, mas não é a minha vibe. Talvez para a gente ser da arte, né? A arte pode tentar ir lá conversar com o dono do banco, né? É, mas eu entendo. Mas é porque eu acho que essa coisa da cura é muito delicada, né? Porque depende do quê, do momento, do quanto você ama quem você quer ser cura. Sim. Quem quer ver curado. Então, é aquela coisa que você, ah, de repente, tá, vou me arrepender eternamente, mas vou fazer. Mas não... Não sei, não sei. Não sei mesmo. É porque você responde sim. Aí alguém fala, mas e aí, você mataria fulano por essa cura? É... É, não posso dizer... Agora eu diria não, mas eu não tô adiante da situação. É. Por um filho, por um... É, gente, assim. Então, é muito difícil, né? No teatro pode tudo, mas no que tá acontecendo ali no palco. No real. Você não vai matar ninguém ali. No real, não. É acontecimento, né? E pode tudo, falando de fluidez, falando de corpo, dessa sua pesquisa, pode tudo pra ter prazer? Tudo pra ter prazer? Qualquer coisa escatológica... Ah, não tem uma mudança. Acho que o Abel já respondeu. Cuidado. Poder tudo pra ter prazer, você pode acabar tendo uma overdose, né, gente? Porque a pessoa que vai pra heroína, pro crack, ela tá buscando prazer, né? Sim. Então, eu acho que não pode tudo por prazer, não. E já que não pode tudo... Você pode tudo? Pode, pode. Gente, eu acho que assim, cada um com a sua busca, né? É. Cada um com a sua busca. Porque esse pode tudo, ele inclui assim, de repente o pode tudo pra você, pode incluir um incômodo pra mim. Então, tem que saber que pode tudo, pode tudo, desde que você não perturbe a paz do outro também, às vezes, né? Mas se você tá com o outro ali, e o outro fala, ah, André, faz isso, que isso me dá prazer, aí você fala... Ah, não precisa nem falar essa cara, dependendo do que... Ah, na apegação? É, na apegação, ou até relacionado a drogas, ou relacionado hoje, o sexo tá muito ligado à droga, ele puxou uma coisa interessante. Hoje, o sexo tá muito ligado às pessoas saírem do físico, irem pra uma busca sensorial, na droga, e tem gente que não... É, não é uma busca ideia, por exemplo. Mas você entraria nisso pra fazer o outro feliz? O ser humano, ele tá muito racionalizado, né? Então, acho que as pessoas buscam esse tipo de droga. Eu nunca experimentei essa aí, que tem motel em São Paulo, né? Ah, é? Eu tô muito fora disso. É, você compra já a... É o que? A ketamina? É. Você usa a ketamina, você compra já num hotel, e aí é uma experiência lisérgica durante a experiência sexual. Eu acho que as pessoas estão realmente muito cabeçonas, né? E elas querem sair da preocupação da conta de luz, do vermelho no banco. Eu fiz isso. E aí elas vão pra... Bom, deixa eu relaxar aqui, pra conseguir experienciar aqui. Eu acho que é essa a busca. Mas agora, você fazer isso porque é uma busca sua? Ok, agora porque a outra pessoa pediu, faz isso pra mim? Meu amor, ninguém merece o meu desgaste. Mas não merece mesmo, assim. Imagina. Ah, vou tomar, não sei o que, não sei lá, porque o fulano pediu. Pelo amor de Deus. Então, pô, eu também tô com um tesão danado. Você paga o meu boleto aqui, que eu tô quase gozando? Vou dar, vou... Aí, sim. A pessoa fala, pega e paga aqui minha conta de luz. Ai, tô doido pra você. Paga minha conta de luz. Paga, pelo amor de Deus. Paga, às vezes dá tesão também. Paga, paga... O quê? A pessoa falou pra mim, pago pra você, eu engravido na hora. Eu sinto até o óvulo descendo assim. Ah, não. Gostou de você, toma uma droguinha pra mim. Meu querido. Cada um na sua. Pelo amor de Deus, se você quiser ir pro canto, se você quiser cheirar uma pizza de sardinha, problema seu, agora eu não vou fazer porque... Ai, mas eu gostei de você, você tem que mostrar que gosta pra mim. Não, 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 não vou nada. É até invasivo. É, lógico. Tem gente pra você fazer uma coisa que você não quer. Não, eu, hein, paga o atraso de vida. Só que em sexo a palavra é invasivo. É gostoso. É bem gostoso, invasivo. Tô vendo que o Rafa, ele tá tentando puxar pro fist. É, pro fist. E falando, e terminando, e terminando. Em sexo pode tudo. É, e terminando na mentalidade de vocês aí de casa, a gente termina esse papo com o abalago facó, que não é do vinho, mas é de uma árvore, uma árvore que estica, que é flexível. Uma árvore que estica é ótimo. É a que puxa e é flexível. A mais flexível. A mais flexível. A gente procura ouvir isso e pira. Ah, pira, pira. Já faz uma mosquine, já faz um trabalho. Eu não quero. Já vai pro cantinho ali fazer, né? Não é arvorezinha, é a árvore que estica. É. Não, então é porque eu sou flexível, eu pensava. É, um grande ET, um batimanha. Pá! E, então, Alamo, obrigado por dividir essas experiências com a gente. Eu amei, gente. Por mim ficava mais umas duas horas aqui. Eu também ficava, eu adorrei. Só ia repondo os copinhos aqui. É, porque tem vários copos aqui, né? Ele falou, vai querer beber o quê? Eu não vou nem falar o que tem aqui, mas botou uma variedade. Mas nada é pesado. Nada do que o Rafa tava querendo puxar a conversa. É, não, porque contemporâneo, eu comecei a puxar coisas contemporâneas. Que eu leio, que eu leio. Eu leio por aí, velho. É, você é pesquisador. Eu não me peguei em alguma pergunta, mas viu que eu saio ileso. Eu saio ileso, porque agora ele é pai, né? Mas ele falou que não mudou. A liberdade não, aumenta. A liberdade não, a liberdade aumenta. Mas eu vi que ele pensou. A luta é por liberdade. Então eu preciso mostrar pro meu filho o quão livre eu sou, porque é uma continuidade kármica, né? Pra ele ser um ser livre. Gente. Ah, terminamos. Temos. Temos, temos. Obrigado, Álamo. Obrigado, André, por esse papo comigo, com o André, com o Álamo. Amei, galera. Amei, amei, amei. E, gente, se inscrevam no nosso canal. Pode tudo. Amei lá, hein? Podcast. Amei lá. Oficial também. Encaminha e divulguem. Isso. Arroba, Álamo. Facó. Facó. Arroba, André. Eu, André Gabé. Eu, André Gabé. Arroba, Rafael Raposo Ator. E o nosso Instagram é arroba, pode tudo. Ah. Podcast. Oficial. E também do YouTube. YouTube. É isso, gente. Se inscreva no canal, porque a gente precisa monetizar isso aqui, porque isso aqui precisa ter dinheiro, né? É, gente. Os boletos estão vencendo. Vamos lá, gente. Obrigado. Obrigado, Álamo. Obrigado, Álamo. E aí, galera? Pode Tudo Podcast, o seu podcast oficial. Tchau. Tchau.